Olá, finalmente estamos de volta no canal Twins Brasil, mas hoje eu trago um novo integrante, Rafael, apresente-se. Sou o Rafael Zezê, esse é o meu primeiro vídeo de uma série de um, e vamos ver o que que sai aí. Gostaria de pedir desculpas pela demora, estou há 4 meses sem botar um vídeo no YouTube, mas eu não estava conseguindo câmera. Nem tempo para fazer, mentira, tempo eu tinha, não tinha câmera, porque eu sou pobre e eu preciso de câmera emprestada. Enfim, o Rafael é um novo integrante, não que eu tenha parado de fazer vídeos com o Diego, mas o Diego, o que que eu posso falar do Diego, cara? O Diego não está nem aí para o canal, então estou procurando pessoas interessadas em participar, sabe? E o Rafael, não foi nem eu que procurei o Rafael, o Rafael veio me procurar, e como ele é uma pessoa engraçada... Mais engraçada que o Diego, mas não conta para ele não. Aí eu chamei o Rafael para participar do vídeo. E a gente hoje vai falar sobre coisas de pobre, como eu já falei, a gente é pobre. Então vou, tipo, falar um pouquinho da gente. É, se você é daquele tipo que põe bombril na antena da televisão, porque não tem dinheiro para matar agora... Tá pegando minha televisão não, né? Não. É, tem gente que faz isso, é um absurdo, cara. Tem gente que bota mesmo bombril. Se você faz isso, se o seu shampoo está no final, você abre a tampa, enche de água e faz assim, para render um pouco mais, uns três banhos... O meu está assim, cara. Então... Eu vou fazer um vídeo falando do Rafael, né? Falou do bombril do shampoo que tem aqui na minha casa. Você é só baiana, arrebenta, você usa super bonder para... Caralho, vamos mudar de tempo. É para você que nós estamos fazendo esse vídeo. É, o Rafael tem uma tese montada sobre o berço da pobreza. Segundo ele, a pobreza nasceu em um lugar do Rio de Janeiro. Não, eu acho que esse lugar ainda vai ser descoberto, a Baixada Fluminense. Lá, um lugar tão, assim, esquisito, eu não sei nem por que a passagem custa R$ 5,90, né? Você deveria... Paga mais caro para agora. Você deveria ganhar o R$ 5,90, né? Para levar cultura, levar um pouco dos nossos modos para lá. Você vai lá, mato, 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 mato. Vendedor de caqui, mato, 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 mato. Posto de gasolina. Posto de gasolina falido. Mato, 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 mato. E, tipo, chega lá... Barro. Tipo, não tem nada, cara. R$ 5,90 pra nada. Porque uma vez eu fui na Longhouse, cheguei lá na Longhouse... Não, não tem Longhouse. Não, eu fui na Longhouse, tinha, eu achei uma Longhouse. Eu cheguei lá, dei assim, pô, cara, bota aí três reais pra mim na Longhouse. Aí o cara foi e falou assim pra mim, beleza, senta lá. Não, ué, não tem nick, não tem nada? Ah, sente aí. Já tava aberto o... O quê? Já tá aberto aqui. Aí ele... É, já pode usar. Aí ele me deu o papel. Tipo, por três reais ele te deu o computador, leva pra casa. Não, mas também não era de tempo ilimitado. Ele pegou o papelzinho 5,45, que era, eu olhei assim, tinha um relógio de parede. Eu somei, ah, a hora que acaba, né? Aí ele é, a hora que acaba. Aí eu guardei o papelzinho, aí eu fui, né? Apertei a internet e não abriu. Eu falei, amigo, caiu a internet, aí a gente vai colocar já semana que vem. Aí eu, porra! Tipo, não deu, eu tive que recorrer ao Flipper mesmo. Como é que foi a sua estadia no Flipper de Belfall Boost, não? É, New Wigs. Que? Nove Iguaçu. Cheguei lá, no boteco, fui jogar Cadillac e Dinossauro. Aí eu cheguei lá, dei, né, 25 centavos a ficha, dei o dinheiro pra ele, 3 reais. Falei, 3 reais de ficha, por favor. Caralho. Aí o cara me deu um monte de ficha, aí quando eu peguei aqui assim, as fichas, eu reparei E aí eu tinha um, um mulher que olhando pra mim e tipo, caralho, 3 reais de ficha. Tipo, lá eu acho que o real tem cotação, tipo, 1 real vale 3,25 militinhos. Porque 3 reais de ficha dá quase 10 reais, 10 militinhos. Eu tava jogando Tekken Go Fighter, aí chegou um molequinho, que nem um cracudo, pedindo esmola, aí vem ele, cara, na moral, deixa eu jogar aí, boneco, na moral, deixa eu jogar com o Yori, aí você botar ele incorporado. Eu tava jogando e fica, manda space, manda space, space de foda. Aí tu manda errado, não é que, não, não, deixa eu mandar aqui pra tu. Eu recebo um vaco, cara, avanço, desodorante que nem, tipo, é, feito pra feder. Ah, sem contar que pobre, Lúcia é desodorante, rolon. Então, fica aquele chumaço branco, um espentelho do subá. Ué, amigo, me empresta seu desodorante, aí tu pega já, tem um cabelo de subá. Enfim, outra coisa muito interessante são os nomes das cidades da Baixada. Dá um exemplo aí pra você que estudou mais o... São João de Meriti, para planalizar, São João de Meriti. Que milagre ele fez em Meriti? Quer dizer, o sumiço das pontas de luz, né? Tava querendo agora fazer o milagre do asfalto, mas, por enquanto, só na principal. E também o que eu mais gosto é Belfort Rocho, né? Que, assim, o cara, né, pô, vou botar um nome nesse lugar X, pra se chamar Belfort. É um nome pra ele, Belfort. 5,90 até vale, né? Você dá uma 5,90 pra... 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 pra esse lugar. Gente, olha só. É, se a gente não estiver olhando pra câmera, a gente tá olhando pra essas duas figuras aqui, ó. Que estão atrapalhando a nossa gravação. Senhor Alexandre e Senhor Rodrigo. Rodrigo ninguém conhece. É, conhece como Bozo. Aí um amigo dele, eu não sei, uma figura, deve ter chegado e falado assim, Poxa, só Belfort precisa de um complemento. Que tal roxo? Ah, tu porra! Belfort Roxo! Quando eu sei lá, ela falou assim, Belfort Purple. Aquela coisa maneira, ó, Belfort Roxo. Então, gente, essa é a oportunidade que vocês estão tendo de ver um programa estrelado por dois negros. Porque é difícil ter preto como protagonista de alguma coisa que não sejam as páginas policiais. Primeiro vídeo, assim, com a cota 100% pra negro. Isso aí. Até o cameraman é negro, né? Upi! Quem não conhecia, espero que vocês tenham gostado do Rafael, o novo integrante do canal. Eu quero agradecer ao Rafael GDU por ter me emprestado a câmera. Rafael, muito obrigado, você salvou o fofo. Você é muito fofo. Mas, uma palavrinha, quando for colocar uma camisa, não coloque do lado avesso, entende? A camisa é ser retornado por um cara, por favor. E aí, Vitor, vamos fazer de novo?